Que grande baga de briga, cara, que tomar no cu, viu? Que que se foda, pra mim que se mate. Boa! É assim que faz, cara. Posso dar um racha? Você que ele tava acelerando o zult? Tá. Tá, cara. Tá no caralho. Tá no caralho, velho. Caralho, Billy. Puta merda. Agora fodeu. E a cópia? Me liga. Posso subir já, ó. Outro pav. Caralho, mano. Caralho, Billy, agora. Puta, irmão. Que que eu fiz, velho? Tá.